No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um omelete de salsicha Aqui nessa vasilha eu tenho uma salsicha pequena que eu cortei ela em pedaços, coloquei no liquidificador e dei uma batidinha e ela ficou moída assim Aqui eu tenho queijo parmesão ralado esse queijo aqui é daquele queijo que eu fiz, que tem no canal Aqui eu tenho um pouquinho de molho de pimenta eu estou pondo só um pouquinho porque é bem ardido e eu não gosto de coisa muito ardida Aqui eu tenho meia cebola picada pequenininho Aqui eu tenho um pedacinho de repolho picado bem miudinho Aqui eu tenho cheiro verde picado Meio tomate picado Três ovos inteiros Uma colher de sopa de farinha de trigo Aqui eu tenho sal que é para acertar o sal depois que eu puser aqui porque a salsicha já tem sal O meu queijo parmesão, conforme está lá no canal, ele não tem sal Eu fiz ele sem sal Mas quando você for fazer o queijo com sal então já tem sal aqui na salsicha, já tem no queijo então já é... você tem que experimentar para ver se está bom de sal Então eu vou pegar esses ingredientes e vou colocar aqui nessa vasilha Coloquei todos os ingredientes, menos os ovos e o queijo O queijo eu vou colocar 1, 2, 3, 4 colheres de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado Pode ser qualquer outro tipo de queijo que você quiser colocar Pode ser o queijo mussarela raladinho Agora eu vou misturar bem isso daqui Misturar bem misturadinho Agora é a hora de acertar o sal para depois você não ter que acertar o sal com ovo cru Então eu vou colocar um pouquinho de sal porque o meu ficou meio sem sal Então eu vou misturar bem E aí eu vou acrescentar os 3 ovos E aí eu vou misturar Agora que eu misturei, ficou assim, tá? Ficou bem cheio de recheio do omelete E o ovo aqui misturando tudo Então agora eu vou colocar uma frigideira no fogo só untada com óleo É só um pouquinho de óleo Só para dar uma untadinha no fundo da frigideira Aí a gente vai colocar aqui Nosso omelete Vou colocando e arrumando ele aqui Até cobrir o fundo da frigideira A gente não coloca uma camada muito grossa Se precisar a gente faz em duas vezes Coube toda a massa do omelete aqui dentro Da minha frigideira Porque ela é uma frigideira grande Então agora Eu vou deixar no fogo baixo Para dar uma cozinhadinha por baixo Vou deixar uns minutinhos aqui Ficar prestando atenção Para não queimar E para cozinhar Vou dar uma tampadinha aqui Para abafar Para cozinhar melhor Vou dar uma mexidinha aqui Porque aqui tem tomate Tem queijo Então vou dar uma mexidinha Fica bem ali quentinho Quando você mexer aqui E estiver cozidinho Aí ele já está no ponto Está aqui prontinho O nosso omelete Mexido Com salsicha E repolho É muito nutritivo Para o café da manhã Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Curta e compartilha Nas suas redes sociais Deixe o seu like Um abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo